Fazendo acontecer o respeito à religiosidade O projeto das escolas Família Agrícola surgiu na França em 1935 com apoio institucional e financeiro da Igreja Católica Foi fundada para que o jovem camponês não viesse sair do seu local de morada para estudar fora, fortalecendo a agricultura familiar A expansão dessas escolas sempre foi com a presença de religiosos Hoje, percebe-se que o panorama vem sendo modificado com diversas religiões inseridas no contexto oportunizando o acesso ao conhecimento das diferenças Na EFA, vivemos em democracia Cada aluno manifesta sua cultura religiosa de forma espontânea Diariamente, antes das principais refeições os jovens reúnem-se em volta de uma árvore para o momento de reflexão onde os que se sentem à vontade perdem ou agradecem algo Ao final desses momentos os alunos da religião católica trazem para o momento de reflexão a oração do Pai Nosso, Creio ou Ave Maria Os evangélicos se manifestam com músicas e orações Os candomblécistas com oração do candomblé e os espíritas com textos e mensagens Uma dificuldade é que alguns alunos ainda resistem em aceitar a religião do outro Aos domingos, os jovens realizam um encontro na sala chamado culto onde abordam diversos temas sociais como preconceito, discriminação racial, de gênero ou intolerância religiosa fazendo com que nossos alunos passem a ter respeito mútuo e compreensão da religião e da fé do outro Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele por sua origem ou ainda por sua religião Para odiar, as pessoas precisam aprender e se aprendem a odiar podem ser ensinadas a amar Nelson Mandela